6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje, mulher é presa pela polícia norte-americana por não aceitar o fim do relacionamento. Durante uma discussão, ela cravou uma faca no peito do ex enquanto ele dirigia. O carro descontrolado bateu em outro veículo. A turma do pedal, de alta performance ou apenas para ir ao trabalho, aguarda a finalização e a entrega das ciclofaixas em Governador Valadares. A sinalização com o olho de gato e as balizas ainda não estão prontas. Quem tem motocicleta tem medo de levar prejuízo, os cuidados com o veículo para não ser vítima do crime de furto. Vale instalar um alarme ou passar a corrente com o cadeado? Você vai ver essa e outras reportagens agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record